A Embraer surgiu diante de uma oportunidade vista no mercado com um fabricante de embreagens remanufaturadas que não tinha distribuidor e nem representante local. Então surgiu a oportunidade da gente virar representante e abrir um distribuidor local. Porém o distribuidor local acabou perdendo a bandeira, então tive que pegar dinheiro emprestado, ir até São Paulo, ir até a fábrica e dizer que nós estávamos lá para nos tornar distribuidor. Mas nós não tínhamos empresa. Como é que você vai fundar uma empresa sem você ter capital? E aí foi quando eu conversando com o meu atual compadre, Pedro Rodrigues, então ele me emprestou R$ 3 mil. Esse valor eu não utilizei para investir na empresa, eu utilizei para pagar as contas que a gente tinha, porque se eu tivesse alguma restrição no meu nome e no nome da minha esposa eu não conseguiria abrir a empresa e pagar o contador que estava entrando com o processo lá de abertura da empresa. Foi o dinheiro que a gente tinha. E o Celta, esse foi o nosso investimento que nós fizemos na empresa. Foi então quando a gente decidiu comprar direto de fábrica através da oficina do Sr. Geraldo. O Sr. Geraldo prontamente atendeu. E daí começamos a trabalhar no projeto de criação da empresa. Por três meses, acredito eu, saiu a inscrição estadual e o cartão de CNPJ da Embreá. E mais uma vez ele esteve lá para nos ajudar, que foi quando ele abriu parte de um ponto que ele tem lá para que eu pudesse utilizar. Eram duas salas de três por três. Aí de lá para cá nós começamos a trabalhar como distribuidor efetivamente pela fábrica. Só tínhamos um funcionário, era eu. Meu primeiro funcionário foi o Leandro e está comigo até hoje. A parceria com o Banco do Nordeste surgiu em 2013. Nós tivemos várias oportunidades oferecidas pelo próprio banco. A primeira foi a aquisição de um veículo para a empresa. A geração de boletos com taxas diferenciadas no mercado foi um atrativo muito grande. E a possibilidade de fazer a antecipação dessas duplicatas aí, tudo isso nos possibilitou ter a condição, ter crédito, né? Em torno de um ano, nós tivemos um salto de vendas. E aí nós concentramos tudo que nós tínhamos de receita, nós passamos a concentrar com o Banco do Nordeste. Nós tínhamos já disponível no banco para investimento em torno de 350 mil. Foi quando nós começamos a investir maciçamente em estoque. No final de 2014, nós mudamos para uma outra estrutura. E aí, de imediato, nós tivemos que contratar um entregador, um vendedor e uma operadora de caixa. Nos primeiros meses aí, em 2015, nós ultrapassamos as marcas de faturamento do ano anterior. E a empresa, com a ajuda do Banco do Nordeste, veio crescendo linearmente em torno de 20% a 30% ao ano. Em 2016, nos foi apresentado uma oportunidade que era a pleitear uma vaga de distribuidor de uma das maiores fabricantes de embreagens a nível mundial. Então, fomos novamente bater a porta do Banco do Nordeste. Levamos a ideia e, mais uma vez, foi bem aceita. E hoje, a gente está instalado aqui na BR-135 com o apoio do Banco do Nordeste. Agradeço a Deus por ter colocado todas as pessoas do Banco do Nordeste em nossa vida. Da pessoa que fica na portaria até a pessoa que serve uma água, eu sou super bem atendido. Então, isso faz uma diferença. Agradeço a Deus por ter colocado todas as pessoas.